Prepare-se, dentro de instantes, você vai entrar no mundo alucinante das mixagens. Dez. Ah, aham, um atalho babacaiaí. Nove. Pestala, rojo. Oito. Sete. Vem, vem, menina, vem. Vem, gatita, vem. Vem, vem na cuica. Uh, uh, uh. Vem na cuica. Vem na cuica. Vem, vem na cuica. Seis. Vem, vem. Cinco. Tô feia, mas tô na moda. Tô podendo pagar o hotel pros homens, isso que é mais importante. Quatro. Tô ficando atoradinha. Tô ficando atoradinha. Tô ficando atoradinha. Calma, calma, foguentinha. Três. Pula agora. Dois. Pula viadinho que tu é salsicha. Pula viadinho, pula viadinho, pula viadinho. Pum, pum. Você tem que emagrecer, você tem que emagrecer, tem que emagrecer, porra. Zero, 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 agora você vai ouvir e dançar as músicas que estão bombando nas pistas do mundo todo. Com DJ Henrique Jardim. Mr. DJ Henrique Jardim. Hoje eu vi para poder falar, para poder contar o que passou. Falar das coisas que ficou guardado e que deixei de lado aquele amor. Meu coração, pois a te entreguei, pois quando te beijei, me apaixonei. Só longe que o tempo já passou, eu pude perceber que eu errei. Igual a você, eu sei que não tem, disseram a 10 de tudo, não tá sem. E até hoje eu lembro de ti, e ainda sonho que um dia você vem. Os seus carinhos eram verdadeiros, era um pouco parceiro, me fascinou. E até hoje eu lembro daquele sorriso, que era tão bonito e se acabou. E até hoje eu procuro alguém, para me esquecer do seu amor. Igual a você, eu sei que não tem, disseram a 10 de tudo, não tá sem. E até hoje eu lembro de ti, e ainda sonho que um dia você vem. Com um simples toque de segura, já estávamos juntos pra valer. Foi então pela primeira vez, que eu pude conhecer o que é o Brasil. Foi uma noite fina de amor, a luz de um no ar, eu e você. Pois parecia que estava sonhando, mas eu fui nos amando até amanhecer. E como a você, eu sei que não tem, disseram a 10 de tudo, não tá sem. E até hoje eu lembro de ti, e ainda sonho que um dia você vem. Ainda me lembro da primeira vez, quando eu te abrace e te beijei. Foi tão gostosa aquela sensação, meti no coração, eu flutuei. Meu coração estava acelerando, e eu caquejando, fui com fé. E falei baixando o seu ouvido, que você seria minha mulher. E como a você, eu sei que não tem, disseram a 10 de tudo, não tá sem. E até hoje eu lembro de ti, e ainda sonho que um dia você vem. E como a você, eu sei que não tem, disseram a 10 de tudo, não tá sem. DJ Henrique Jardim Sala de salada Sala de salada Quero de novo com você Me atracar com gosto, corpo, alma e coração Venero demais o meu prazer Controlo o calendário sem utilizar as mãos Quero de novo com você Me atracar com gosto, corpo, alma e coração Venero demais o meu prazer Controlo o calendário sem utilizar as mãos Amor vou esperar pra ter o seu prazer Seu corpo é mais quente que o sol Eu vivo a sonhar pensando em você Pelírio de jogar futebol Salar, 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 salar Salar, 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 salar Salar, 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 salar Quero de novo com você E atracar com gosto o corpo, alma e coração Venero demais o meu prazer Controlo o calendário sem utilizar as mãos Quero de novo com você E atracar com gosto o corpo, alma e coração Venero demais o meu prazer Controlo o calendário sem utilizar as mãos Amor vou esperar pra ter o seu prazer Seu corpo é mais quente que o sol Eu vivo a sonhar pensando em você Delírio de jogar futebol Salar, 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 salar Salar, 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 salar Salar, 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 salar Só logo, 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 só logo. Recorder e viver, né boy, nó cara? Eu só quero é ser feliz, andar tão finamente na favela onde eu. É, que poder. E ter, e ter na consciência que o pop... Que beleza! Ah, lá, lá, ô, ô. Deixar de ser violento e deixar fazer nós ser Pois banqueiros sangue e pão somos Eu sei Vem com a cidade em alta E que você vai se amarrar Mas é que eu moro na estrada Eu digo Digo para o mundo que eu amo Mas é que eu moro na estrada E o nosso Cidade de Deus é o maior E te pergunta Vem cá pra quê Se você Uma vezinha só Quero namorar você Maria Te beijar Te abraçar Era só mais o Silva que a Estrela Ele era banqueiro É só mais o Silva que a Estrela Ele era banqueiro Enquanto isso Tu olhas Tu olhas da janela e chorar Me implorando E a distância Nem é mole não é Mas a distância E apesar E apesar Do eu esqueço Do amor que eu tenho E o nosso sonho Nosso sonho não vai terminar Desse jeito que você Viste o destino Seu destino Esse amor Esse amor Cozinar Gatinha Mas o sonho não vai Por quê? Desse jeito que você E depois que o baile Acaba Gatinha 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 Aquele lugar Naquele local Era lindo Seu olhar Eu te avistei, foi fenomenal Houve uma chance de falar Gostei de você, quero te alcançar Tenho ima que fez eu me hospedar Nossas emoções eram ilicitais Que apesar das vibrações Proibir o amor em nossos corações Me zaguei, no vira-virou Você quis me dar as mãos, não alcançou Nem que eu tentei, algo atrapalhou A distância não deixou Foi com muita fé nessa ilustração Que eu não dei bola para a ilusão Homem e mulher, ir em versão Bate forte o coração Do muito lado o palco quase caiu Teu deditoso e você se distraiu Quando eu estendi as mãos Pra poder te segurar Já arranhada e toda hora vinha o mar A impressão que o palco era de espuma Você tentou chegar Não deu pra me tocar Nosso sonho não vai terminar Desse jeito que você faz Se o destino a desjudicar Esse amor poderá ser capaz de gastear Mas o sonho não vai terminar Desse jeito que você faz Depois que o palco vai acabar Vamos encontrar logo nós DJ Henrique Jardim Foi num baile punk, o baile do Borel Que conheci alguém com a boca de mel Foi, foi uma morena linda Foi um apião só de pensar já mexe com meu coração E eu já não aguento mais e vou falar o que é É que pretendo que seja minha mulher Paz, escute meu amor no que eu vou falar Eu tenho tanto pra poder te dar, te dar, te dar Te darei carinho, te darei valor Eu vou te dar ternura e o meu amor, eu Vou te dar mil beijos e muitos abraços Estar contigo e seguir sempre seus passos Já dominou meu coração Amo você, minha paixão Quero passar onde estiver Só pra te ver, linda mulher Quero ouvir, vamo lá Te quero, meu amor Pra sempre eu vou te amar Eu vou te conquistar Te namorar, é te namorar Quero ouvir, vamo lá Te quero, meu amor Tá sempre vou te amar, eu vou te conquistar Te namorar Foi no dia lindo, lindo como o céu Que conheci alguém com a boca de mel E eu ainda não sei de onde ela é Mas uma coisa eu sei que é uma linda mulher E vou mandar um alô para os banqueiros Os brigões falem com isso, não somos alemães Mata, funkeira, pra que brigar Pare que essas brigas e vamos todos se ligar Esqueçam tudo e olhem do céu Vê se estão bons, sempre vem pro baile de vorel Te quero, meu amor Pra sempre eu vou te amar Eu vou te conquistar Te namorar, é te namorar Quero ouvir, vamo lá Te quero, meu amor Pra sempre eu vou te amar Eu vou te conquistar Te namorar DJ Henrique Jardim Quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar Quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar Eu vou passar cerão na mão Assim, assim Vou cortar você na mão Vou sim, vou sim Vou aparapelar a biola Assim, assim E vou trazer você pra mim Vou sim, vou sim Eu vou cortar você na mão Vou mostrar que eu sou Tigrão Vou te dar muita pressão Então martela Martela Martelo Martelão Levante a mãozinha Na palma da mão É o bonde do Tigrão Então martela Martela Martelo Martelão Levante a mãozinha Na palma da mão É o bonde do Tigrão Quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar Quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar Vem, liga o som Deixa o bancadão rolar Aumenta o seu volume É o Tigrão Quem vai cantar? Assim Vem, liga o som Deixa o bancadão rolar Aumenta o seu volume É o Tigrão Quem vai cantar? Vem, vem Tchujuba Vem aqui pro seu Tigrão Vou te jogar na cama Tchujuba Pro seu Tigrão Tchujuba Muita pressão Vem, Tchujuba Linda Senta aqui com o seu pretinho Vou te pegar no colo E fazer muito carinho Eu quero um rala quente Para te satisfazer Escute o refrão É do jeitinho Que eu vou fazer Véi, véi Tchujuba Vem aqui pro seu Tigrão Vou te jogar na cama E te dar muita pressão Vem, Tchujuba Vem aqui pro seu Tigrão Vou te jogar na cama E te dar muita pressão Tchujuba Pro seu Tigrão Tchujuba Ah, que isso? Elas estão descontroladas Ah, que isso? Elas estão descontroladas DJ, vem aqui e jadinho Elas estão descontroladas Elas sobe, ela desce, ela dá uma rodada Elas estão descontroladas Não pára, 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 não É diferente DJ, Henrique Jardim Vem com a gente É diferente Vem com a gente É diferente Vem com a gente Quero ver geral pirado Nessa dança muito louca Eu não quero ninguém parado E jogue seus braços pra trás Balança seu pescoço No swing da batida Corro morto muito louco DJ, Henrique Jardim Eu tenho dois amigos Um fanho e um pavarote No baile funk e a voz dos garotos Com certeza dá um sacode Eu tenho dois amigos Um fanho e um pavarote No baile funk e a voz dos garotos Com certeza dá um sacode Canta fanho Vai, popanjura Com a mão no chão Aí começa a dançar Desce e chove Desce e chove Faz o fone delirar Papavarote, meu amigo Você fez as mulheres dançar Agora eu quero ver Fazer os boladão pular E aí, mudim Tu não fala nada Au, au Favou na cabeça Au, 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 au Desce pra cintura Deu uma rodadinha E tem minha bundinha Fazendo as mulheres perder a linha Au, au Favou na cabeça Au, au, au Desce pra cintura Deu uma rodadinha E tem minha bundinha Fazendo as mulheres perder a linha Deu uma rodadinha E tem minha bundinha E tem minha bundinha E se paradinha Só gosta de minar De saia De saia Pra gente namorar Fucu gold E doindinha Só gosta de Cavuca, Cavuca, só gosto de Cavuca Cavuca, Cavuca, o Isara de Vaticina Cavuca, Cavuca, só gosto de Cavuca Cavuca, Cavuca, o Isara de Vaticina Cavuca, Cavuca Calma, 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 calma Desce só, desce só Desce outro DJ Henrique Jardim Pode dormir Vota em moleque vão Pegamos as brindas Levamos pro paredão É o bonde do vim Do vim Do vim Geraldo, o braço flora DJ Henrique Jardim Uva Vem, verão Uva 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 Vem, uva Vem, uva Uva Vem, uva Vem, uva Vem, uva Vem, uva Doçada motinha, doçada motinha Doçada motinha, as popozudas perde a linha Doçada motinha, doçada motinha Doçada motinha, as popozudas perde a linha Música Porta emvenenada Música Doçada motinha, doçada motinha Doçada motinha, as popozudas perde a linha Doçada motinha, doçada motinha Doçada motinha, as popozudas perde a linha Mãozinhas para frente, fundinha empinada Vou dar um mil rolê na minha moto envenenada Mãozinhas para frente, fundinha empinada Vou dar um mil rolê na minha moto envenenada Música 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 Enrique Jardim Todo mundo aqui vai dançar Vai dançar Vai dançar Vai dançar Todo mundo aqui vai dançar Música 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 Atola, 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 atola Requebra pra chuchu vai Atola, 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 atola DJ salta o canguru Canguru Tcham por é, atola, 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 atola Caguru Caguru, caguru Atola, 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 atola Tcham por, coỏ Bate, 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 bate o pé, sacode o corpo mulher Bate o chuchu, café de agora, a montagem do atola Bate o chuchu, café de agora, a montagem do atola Então atola, 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 requebra pra chuchu vai Atola, 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 na montagem cangurua Atola, 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 requebra pra chuchu vai Atola, 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 DJ solta o canguru, canguru Canguru, 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 canguru Canguru, 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 canguru Canguru, canguru, canguru Todo mundo aqui vai dançar